Bom, primeiro, saudar os companheiros, companheiros novos e os mais antigos daqui, dizer que é um prazer participar aqui, ter alguns, inclusive, velhinhos, cabelos brancos como Arlino, né? Mas dizer o seguinte, eu acho, que nós vamos viver um momento muito rico na história do nosso país, na história do nosso parlamento. Nós vamos entrar numa quadra nova na história, o governo da nossa companheira Dilma é um governo diferente, com o presidente Lula, vai ser uma experiência renovada, não somente por conta administrativa, como por conta da vida cultural, se governar pela primeira vez por uma mulher. E ao parlamento brasileiro, está reservado grandes momentos. Evidente que nós não sabemos aí exatamente como essa guerra fiscal vai bater sobre o país. Nós precisamos ter um acompanhamento fino, um acompanhamento que permita a gente tomar as medidas no momento correto. Agora, sem dúvida nenhuma, é muito importante que a bancada colabore sobre alguns aspectos com o governo na nossa companheira Dilma. A primeira coisa é o fundamental, que é a seguinte. A estabilidade política para um governo que inicia é a coisa mais importante que tem. Se nós não garantimos a estabilidade política para o governo que inicia, certamente comprometerá uma parcela considerável do tempo do governo daquele que está lá. Foi assim no começo do governo em 2020 Lula, será assim no começo do governo Dilma e será sempre em qualquer governo. A estabilidade política é a responsabilidade primeira do nosso partido e primeiro da nossa bancada. É exatamente nesse sentido que eu quero contextualizar o acordo com o PTB e a busca de aproximação com os outros partidos. Está correto a gente fazer um acordo em uma situação um pouco diferenciada naquela inicial. Está correto a gente fazer uma política de tentar arrastar PR, PP, PTB e mais PSB, PSB, PP, PP. Está correto a gente pelo menos divulgar que nós achamos que a melhor política para a Câmara é não ter bloco nesse momento, cada partido sair sozinho. E está correto a gente tentar partilhar o comando da casa. Eu acho que é importante. Agora, nós também precisamos ter ilusão. A bancada que a presidente Dilma pode contar aqui, em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer situação, é a bancada do Partido dos Trabalhadores. O segundo desafio, também tem muito a ver com a bancada, é a estabilidade econômica. Aqui, o que já foi conquistado durante o governo do presidente Lula, deve ser mantido, aprofundado, melhorado. Nós vamos poder trabalhar com uma hipótese que é um movimento muito menor do que o presidente Lula, reduzir drasticamente a geração do emprego, ter a inflação voltando. Nós não podemos ter essa hipótese, porque rapidamente a crise econômica pode comprometer a política. Por isso é que é importante a gente acompanhar essa questão econômica. E a nossa bancada vai ter um papel fundamental nisso. A terceira coisa é uma coisa importante que eu acho também, que é, nesse primeiro momento, vai estar sendo definido o perfil, a identidade da Dilma. A nossa companheira Dilma é uma pessoa que não tem uma identidade, uma personalidade diante da população do nosso país. As pessoas conheciam a Dilma no processo eleitoral. Agora vai começar a consolidar. Como é disputa política, nós temos os russos, os adversários, claro que eles vão tentar garantir, vão tentar carimbar uma certa personalidade, mas vamos ter que trabalhar o oposto. E a bancada vai ser fundamental para isso. Por isso que esse trabalho que a gente está fazendo, escolher o presidente, escolher o líder, e a gente buscar o equilíbrio, é condição para a gente chegar bem no ano que vem. Eu queria divulgar aqui essa ideia. Se o presidente, se o candidato a presidente do nosso partido, for identificado com um certo bloco na bancada, que o líder possa ser do outro bloco, o líder do primeiro. A segunda questão, é importante a gente decidir até o dia 15 e 16. Por quê? Porque a gente, outro ano, já definindo os nomes e podemos fazer campanha. Terceira coisa, que a gente possa definir, a partir desse debate, tentar chegar de forma equilibrada aos nomes. Eu queria agradecer muito a lembrança dos companheiros que tiveram pelo meu nome. Eu não pedi para ninguém, não convidei com ninguém, não conversei com ninguém, porque eu tinha muita dúvida desse movimento. Vocês sabem que eu carrego uma marca dolorosa no processo de 2005, que somente o tempo ajudará a superar. Vocês sabem que mesmo sem julgamento, uma parte da condenação já está feita para você superar a que tem muita luta, e saber direitinho os passos que você dá na política. Nesse momento, eu agradeço demais, insisto, de coração, as companheiros que lembraram o meu nome, e as companheiros que não lembraram também, mas para ter oportunidade. Mas eu não vou apresentar meu nome para disputar esse cargo tão honroso, que eu já disputei e já ganhei em 2013, em 2004, e a importância desse cargo é uma importância vital, como eu, a Lindo também já foi presidente, sabe do papel que cumpriu o presidente da Câmara. Nesse momento, eu não quero ficar à disposição da bancada para ajudar a construir a unidade. falar com a Lindo, falar com o Marco Maia, com o Bacareza, com o Marco Tato, com o Paulo Guilherme Teixeira, com o nosso líder Fernando Ferro, acho que a gente tem que construir a unidade para a gente entrar em 2011 com essa questão equacionada para dar conta de responder à necessidade que o governo da Dilma tem, tem que ter uma base muito sólida aqui na Câmara do Deputado. Eu agradeço demais os companheiros, estou fora dessa disputa, mas não estou fora nem da luta e nem da guerra, porque é aqui que eu aprendi, é aqui que eu vou continuar e os companheiros da bancada podem me dar qualquer tarefa, da mais simples à mais grande nossa, porque eu cumpri bem, e respeito ao coletivo que me fez chegar aqui, muito obrigado, obrigado. Obrigado.